2JZ Esse boro é bonito, cara Esse boro já saiu no canal Ah, essa é a dona da lancha Ah, essa é a dona da lancha Lá atrás A outra não faz nem barulho Tá ficando, irmão? O prefeito quer subir ainda lá pra cima? Ou quer ficar pra cá? Ah, essa é a dona da lancha Manual, hein? Essa é a dona da lancha Essa é a dona da lancha Ah, 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 essa é a dona Ah, essa é a dona Estou bem mexendo, ó Ó, o balão laranja Isso é raro, hein? GTI mesmo Ó, o balão Aquele GTI ficou da hora, hein? Ó, o balão laranja Ó, o balão laranja Olha, ó, o balão Beste, hein? Ó, o balão laranja Isso, velho Ó, o Esportivo vindo aí, ó Aqui é cinco Isso, é um É um Ó, o balão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de baixo, menino? Vamos lá. 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 Tchau. Pronto. Vamos lá. Vamos lá.